oi oi simers seja bem-vindos a mais um episódio de pais adolescentes aqui no nosso canal Denisa Gamer e olhem só como que a gente inicia o episódio de hoje com a nossa serena vesga completamente vesga porque que ela tá vesga porque porque ela tá atordoada gente olha lá gravemente frita essa foi por pouco é melhor não brincar com nenhum eletrônico por enquanto gente o que aconteceu foi que ela levou um choque né vocês viram no episódio passado né e ela levou mais um então eu decidi que eu ia tirar ela parar com esse negócio de colocar lá para consertar as coisas deixar só para o Silas mesmo e coloquei ela para organizar a casa e eu perguntei para vocês no episódio passado sobre o nosso varal né porque aqui na casa só vive cheio de roupa a gente é roupa em todo lugar é roupa no banheiro é roupa na cozinha é roupa na sala do quarto do quarto dos bebês que eu queria tirar aquele varal e muitos me falaram nessa pode tirar o varal é melhor para você porque aí você pode jogar de boa sempre se preocupar com as roupas mas teve uma inscrita que me chamou atenção em um comentário que ela falou lógico nesse aqui você vai ter roupa por todos os cantos você não tem um sexto então gente eu paguei sem simoleons nesse sexto tá eu vou até mostrar para vocês o valor desse sexto para não ter erro tá que no episódio passado estávamos com 551 simoleons e esse sexto ó ele é no valor de 100 simoleons tá então eu comprei esse cestinho aí ficamos com 451 simoleons e eu quero fazer um teste para ver se realmente funciona e realmente funcionou até o momento aqui bom os bebês estão aqui de boa deixa eu ver que ela tem ela tá com fome né a serena eu vou pedir para a serena abrir aqui já que já foi consertada nossa geladeira aqui e ela não tem sobras a serena sinto muito deixa eu ver aqui sinto muito vai dormir vou pedir para dormir aqui ai meu deus do céu que que acontece o que que foi gente olha só acho que é melhor ela vir aqui gente cuidar desses bebês aqui ó vai da mamadeira que é mais rápido da mamadeira eu acho eu descobri que é mais a verdade foi uma inscrita do canal que falou que é mais rápido nessa da mamadeira em vez de peitinho então ela já teve a experiência de dar de tesão peitão agora ela vai dar mamadeira e silas vai continuar aqui organizando ó ele já arrumou aqui gente a banheira falta a sua privadinha criou eu aqui o resto dele arrumou ele organiza ai gente o fogão silas não organizou e gente eu vou tirar essas coisas aqui ó tá aí que entrar de dinheiro vai ficar vou tirar o negócio tá muito feio a cortina eu tiro a cortina eu vou deixar tá porque tava muito feio gente tá muito feio demais vem aqui ó o silas tá arrumando e você vai limpando vou colocar ela para limpar ela não deu peitinho para os bebês o tt para os bebês que eles acabaram dormindo a essas crianças também elas são demais eu quero colocar ela para fazer coisas diferentes aqui tá galera como por exemplo é fazer aqui o crochêzinho ela não fez ela vai limpar isso aqui também a noite da faxina galera não tem o que fazer vejam só quanto que silas já está de mecânica três de tanto que tá consertando aqui vai lá silas corre vou acelerar aqui colocar ela para limpar e o silas para terminar aqui eu já volto com o vídeo gente voltei aqui ó o silas está acordando tá bravo deve ser pelas roupas ó olha aqui gente ainda continua vindo roupa para cá eu entendo que o sexto está cheio tá eu entendo perfeitamente mas gente eu vou ter que tirar mesmo tá vou tirar é esse varal esse baldinho porque não vai rolar galera não vai rolar como balde e o varal foi vendido então eu vou contar assim tá e aqui também ó se só um simolinho só não vai matar ninguém vou limpar aqui ó não teremos mais varal sei que paguei sem simolhos aqui vamos ver quanto que vou vender por quanto por 80 sair aqui no que no que no lucro não sai aqui perdendo tá mas é assim e olha aqui vai limpar vai jogar fora quero que ela organiza ali tomara que não tenha mais roupas espalhadas né e ele gente limpou tudo olha que bonitinho eu quero primeiro que ele vasculhe peças a gente está escovando os dentes aqui também também eu já coloquei aqui gente é já definir o tipo de pia como de banheiro do bonitinho mas não sei porque que ele foi escovar os dentes ali cara olá é louco é bem doidão ele vai virar aqui ó vai jogar fora mulher vai jogar fora vai lá limpe tudo aqui ele achou alguma coisa ó quando eu estiver achando coisas eu acho interessante outra coisa vou bloquear mais randes da terra deixa eu ver aqui dá para procurar isso deixa eu ver o que temos para vender aqui ó 180 simolhos gente gente foi disse aqui que ele vasculhou aqui tá aqui 10 simolhos que que é isso peça de aprimoramento 120 ó estamos ganhando dinheiro bastante dinheiro com esse negócio um copo que eu vou colocar aqui para limparem é óbvio e é isso gente ok ele vai ter aí eu ia falar para ele ter o momento dele de boa mas vou colocar ele para tomar um banho de espuma porque ele merece o bichinho cansou a madrugada toda trabalhando ó ela veio aqui cuidar dos bebês mas vai lá cuidar da limpeza não tem que falar ai meu deus vai colocar a menina aí para limpar em cima da menina é sério isso é mentira né você vai colocar lá e para fazer limpeza em cima dela ai serena no próximo episódio vamos vir com eles com roupas diferentes tá vou trocar as roupinhas deles que já tô de saco cheio dessas roupas e aqui também ó vamos limpar olá ela vai vir aqui vai colocar aqui também então ó vai colocar o seno aqui vamos tentar cuidar deles bem hoje tá quem vai cuidar vai ser os silas e ó hoje é dia a história do acampamento de verão temos que um acender uma fogueira temos que contar história em grupo e espírito de arte de música para participar e artes fazendo coisas como pintar dançar ou tirar fotos é tirar fotos é uma boa a gente não faz isso hein quer dizer a gente nem tira foto muito aqui não dá muito tempo para essas coisas né então depois eu vou pedir para ele vir aqui ó vai vir acender eita na chuva galera tá ele vai acender lá se ele não tá limpando tudo aqui na braveza é vai besta tá pensando o que aí o meu escrito falou assim para que a gente consiga ter pitaias antes do outono para eu criar aqui uma mini estufa né eu vou ver se eu faço isso se eu consigo fazer isso tá gente vamos lá ele vai acender e aí o fogo só para a gente concluir aqui ó e eu inscrito também no canal no episódio passado eu mostrei que tudo aparece para os silas e nada para serena ele falou que é porque os silas que chamou para o encontro né gente mas vejam aqui apareceu para os silas e não apareceu para serena será que teve alguma atualização que mudou isso aí eu não sei porque para os bebês aparece será que é um problema com a serena a gente não sei a gente pode contar história em grupo cadê serena onde que você tá vai lá para pegar o seno ela tá limpando aqui tá vem aqui papai aproveita que a sua filha tá de boa vai brincar com ela ali ó ficar de barriga para baixo com ela um pouquinho tá e vamos escutar música a gente espera aí ela está sendo picada ai meu deus do céu cadê ela cadê ela doida ela sempre é picada pela abelha eu não sei porque as abelhas não gostam dela vou fazer ela criar um vinculinho com as abelhas mas vou mudar o volume para baixo isso ela vai colocar ela tá fazendo tudo sozinho também aqui tá tá sem graça hein vem aqui vamos aqui ó vestir a roupinha de apicultor aqui ó vamos aqui coletar coletar e depois eu vou colocar ela também gente para criar vínculo com as abelhas tá só que não agora você colocou ele ali colocou faz o seguinte vamos tentar fazer um crochêzinho aqui a fazer bracelete da amizade colocar no inventário a gente poder fazer um crochêzinho isso aí através daqui eu coloco ela para sentar clico aqui coloco ela para tricotar roupas gorro vou fazer um corpo para cada uma das os nossos filhos gente vou fazer esse gorro para o seno isso faz um gorrinho aí para o seno vamos ver gente ela tricotando pela primeira vez e é bom que acalma eu falo isso porque sou autodidata né no caso eu aprendi as coisas sem ninguém me ensinar eu sei fazer tricô crochê bordado e eu amo quando eu tô depressiva unir tpm como está serena eu vou fazer um crochêzinho eu faço tapete de banheiro tapete de sala passadeira tudo gente é meu hobby reveli para vocês meu hobby fazer crochê amo então ela vai fazer crochêzinho aqui e deixa eu ver aqui cadê você pegou melis pegou melis hoje não vai dar para vocês trabalharem fora porque gente vocês viram né tá chuva totales aqui vou colocar aqui para guardar vamos guardar aqui e olha aqui nosso quadrinho que coisa em só um quadrinho ok levanta aí meu filho está pensando que é o que que a vida é doce né não vem aqui vai brincar com seu filho aí com essa roupinha cara de pintor mesmo aí tava se matando de tá se amante da foto e aqui depois a gente pode deixar uma fotinho juntos aqui ó podemos aqui ó tirar foto com vamos tirar foto casal só que ele vai ter que trocar de roupa né olha gente mas bloqueado soprar com a língua para fora gente eu não sei o porquê quem não tá conseguindo deitar de barriga para baixo como uma criança não sei vamos colocar uma roupinha diferentinha agora por favor an cadê deixa eu ver cuidado com os bebês cadê a atividade a mamãe já veio aqui ai gente ela veio por conta própria então pai vem aqui ó é ai meu deus do céu cuidado com os bebês trocar a fralda dela tá não consegue trocar a consegue trocar a fralda e depois você pode ficar de barriguinha para baixo também depois tá a gente era isso que eu queria o tempo todo ó que eles ficassem assim ó que eles cuidassem das suas dos seus bebês ó eu acho lindo olha vamos ver vejam olha lá que bonitinho já pegou outro marco ó olha aqui ó marcos bloqueado rolar para deitar de costas olha lá e tá de boa ai meu deus do céu onde ele foi tacar a menina ai foi trocar a fralda é verdade não joga aí no chão não não pode trocar a fralda é verdade é aqui no trocador mesmo é trocar a fralda dela é trocar a fralda ai gente já havia me esquecido disso isso olha lá gente ela tá amando cuidar dele aqui ó vamos ficar de barriga para baixo vai tentar gente olha lá ele comendo o pezinho ó que fofinho vamos ver mais o que eu acho que é isso né vai ficar olá aprendeu a fazer xixi não é xixi em responsável ela fez xixi no pai faz parte não tem o que fazer viu não tem que fazer isso vou aprender eu acho que fora desse desse coisinha aqui fica mais fácil para eles né cadê consegue agora cadê ficar de barriga para baixo não então brinca aí minha filha brinca vai brinca você aqui ó ó vai olhar para os brinquedos isso oxe você vai dormir não senna o que você vai fazer aqui é o seguinte ai gente se eu da chuva mesmo tentar vender alguma coisa eu consigo olha eu tô com 1595 gente ah que legal olha gente primeira palma pega ela vai pega aqui fica de barriga para baixo e você meu filho o que você pode você mesmo fazer ai gente ele pega o que tá mais calminho poxa vida deixa o menino aí então então ensina ele aí vai ensina ele então você e eu queria comprar aqui nas cadeirões sabe para os bebês a gente pode fazer isso depois ai gente bom a criança pode aqui ficar brincando e eu vou fazer o seguinte vou colocar ela para fazer cupcakes bolinho eu vou fazer aquele bolo da receita da vovó aquela sobremesa que é muito boa e gente graças a Deus estamos conseguindo dinheiro hein graças ai precisamos de ovos tá precisamos de ovos e as galinhas deram ovos aqui as galinhas não o galho e a galinha coletar ovos vai coletar os ovos vamos aqui é espalhar ao redor vamos também é isso é isso vai lá e olha que bonitinha gente ela com essa roupinha de chuva dois ovinhos acho que é o suficiente para a gente poder eu não sei eu acho melhor é fazer aquele coisa de mel mesmo ela tendo coletado vamos fazer o bolo de mel é melhor porque o bolo de mel dá 290 simolhos o bolo de mel né 290 simolhos e aquele outro lá ele dá apenas acho que é 190 né acho que é isso vamos pegar aqui o ovinho vamos colocar aqui isso ok olha ele tá cuidando sozinho tá certo deixa ele ai tá cuidando da criança vai fazer o que ó segurar oi gente os bebês estão bem demais hoje também deixa eu ver qual que é o problema do seno seno tá com fome então papai é eu vou colocar o seno ser alimentado por Silas isso e depois o Silas vai colocar ele no brecinho não o Silas não vai colocar ele no brecinho porque eu quero que o Silas aprimore aqui ó o Silas vai aprimorar vai colocar aqui o negocinho na cama dos bebês lá o mobile não peraí gente coloquei transformar em cama um negócio ali não vai transformar em câmera em câmera em cama não é aprimorar colocar um mobile de pássaros aqui também vai aprimorar mobile e pássaros tá bom isso não fica brava não ó a chuvinha tá passando acho que dá pra ganhar mais uma graninha aí que esse bolo hein eu acho continua o bolo de mel continua isso olha gente que fofura a musiquinha ali tá tocando e gente ela terminou lá o gorro não né não não terminou mas tá vamos colocar ela pra fazer receitas olha gente como é que ela tá brava que ela não quer nem fazer o negócio vai fazer garota e vocês estão amando vídeos longos e é isso gente a gente vai se divertindo aí ó ae ok gente olhem só saiu sem simoleons porque é sem simoleons pra gente colocar o mobile sem de um sem de outro tá é como estamos com o dinheirinho aqui eu acho que dá pra ajudar a gente aqui também vou tacar pro inventário dela vou abrir aqui a geladeira também vou ver se tem alguma coisa que eu quero que ela venda alguma coisa lá só porque a chuvinha já passou um pouquinho tá é não tem então mas ela vendendo pelo menos esse bolinho aí a gente já recupera o que a gente né é o que a gente gastou com os móveis bom gente eu tô amando saber que vocês estão gostando de episódios longos né porque porque é bom pra gente vou aumentar o preço vou colocar 200% quero ver se vai dar duas vezes o valor ok vamos ver o sen ó vocês brincando sozinhos aqui também ó vocês adquirem habilidades ai meu deus do céu não chamei ela pra ver o que que é quem tá ligando o leonoro ah gente vejam bem sim gente a leonora é mãe do silas tá ela ainda não sabe que silas mora aqui independente dela ter vindo aqui comprar um bolinho na mão da futura nora dela quer dizer já da nora dela ela não sabe de nada tá não sabe e olha só o que que ela tá falando aqui pra ele oi querido é a mamãe quando você vai fazer uma visita eu dediquei a minha vida para criar você com amor você podia pelo menos aparecer de vez em quando e dizer eu te amo para sua mãezinha não é porque eu não sei se vocês se lembram mas quando eu falei pra vocês que ele sempre todo sábado ia visitar os pais só que ele estando com a serena e os babies gente não visitou mais só fala com ela através de mensagens então vamos visitar você amanhã porque não vem agora mesmo eu não posso mas foi ótimo falar com você eu vou falar vou visitar ela amanhã aqui é sábado e amanhã domingo o que que vocês acham da gente fazer uma visita pra leonor pra mãe dos silas com serena e os babies o que que vocês acham e aí ele confiar nela e apresentar os bebês pra ela eu acho que seria uma ótima gente deixem pra mim nos comentários vamos de fato amanhã e vamos apresentar os nossos filhos a nossa mãe ou a gente continua dando uma de louca aqui de loucos né e não vamos deixe nos comentários tá se tiver bastante sim a gente vai então no próximo episódio conhecer a mãezinha de silas e seu pai na sua fazenda tá gente deixem aí eu já sei mais ou menos qual vai ser a resposta de vocês mas é isso é sobre isso e olha ela tá garela tá garela já ela aprendeu outra aqui tá triste e a musiquinha tocou só agora é uma loucura vendeu vende aí o bolo a gente é duzentos tá por cento porque eu preciso de dinheiro aqui ai gente estão indo muito bem aqui com grana gostei hein por que que eu não consegui expor aqui será que eu consigo expor aqui é olha lá pensei que era isso gente colocar pra colocar no mundo ele colocando no mundo eu vejo se eu consigo vender tá coloquei um aqui ó uma rãzinha aqui no mundo vai logo seu Silas arruma isso aí e aí ó o Silas atingiu quatro em mecânica o que que houve? gente eu coloquei ele não fez o negócio aqui oxe gente o que que houve? ah 651 simoleons serena ganhou vendendo seu bolo oh oh gente como assim 2017 simoleons estamos conseguindo progredir aqui galera gente se tivesse mais mel aqui pra coletar ia ser uma boa ia fazer outro bolo aqui pra gente ganhar um pouco mais de dinheiro ai estamos conseguindo gente obrigado meu obrigado deve ter sido isso aqui ó deve ter sido ela ah Lili ai eu acho que foi ai meu deus do céu e gente não acredito nisso não acredito ó agora tem tempinho até pra vir aqui ó dá atenção pros babies ó ah gostei gente sim ai ele vai continuar o mobile porque não terminou ai ele não tinha terminado ainda galera agora tá explicado faltou bem pouquinho pra ele terminar ah pensei que ia roubar nossa grana do nada tá ele vai colocar no mundo agora vamos ver colocou só um só uma tá mas vamos lá e se eu colocar 200% as RAM será que alguém compra o bolo ele já viu que deu 293 né é o ponto de satisfação gente aqui ó ah ela tem 280 só gente porque ai eu quero comprar aqui é ponto de recompensa na verdade né satisfação recompensa mesmo eu quero comprar aqui pra ela o vendável tá tá bem aqui abaixo ó aqui gente vendável por que? ó lá sims vendáveis vende as próprias criações por mais simolhos então ela vai conseguir ai vender por mais simolhos vamos iniciar a venda de garagem vou ver comprar RAM eu vou deixar em 100% vamos ver se o povo vai comprar essa RAM aqui só pra gente finalizar aqui ó coloca chave de ouro nossa solzinha tá aqui de boa só olha agora meu amor agora você pode brincar com o seu brinquedinho não dá pra brincar? pô gente isso aqui não serve de nada ué ah hum tocar canção de niná brilha brilha estrelinha vai lá colocar pra cantar a canção de niná brilha brilha estrelinha ai tá ligando não vó eu não posso bater papo agora hein vai lá no brilha brilha estrelinha brilha brilha estrelinha brilha brilha estrelinha comi pão com lagartixa vai isso ó gente que fofo ah dá beijinho de boa noite é ainda é tarde mas tá bom e ele vai colocar aqui ó colocar aqui ó colocar aqui o sen e eu quero que ele ligue aqui também tocar canção brilha brilha estrelinha será que vai os dois ali vai tocar ué mulher que que houve ai será que eu não iniciei direito aqui gente tá cheio de gente ai tava cheio de gente ali assumiram o controle eu acho que eu esqueci de fazer isso hein eu acho que eu esqueci de fazer isso ah ela vai tentar vender essas rãs ai gente eu não me chamo Vanessa vai ter que ser nesse episódio aqui ai ainda tá em vida de garagem ninguém quis comprar as rãs rãs gente essas rãs aqui é cara viu é muito cara por favor comprem comprem olha lá as crianças ali ó escutando musiquinha você pode parar de ser chorão olha ele pode ficar de barriga pra baixo sozinho que legal que legal gente olha depois ele pode tentar nanar e vamos ver aqui se alguém compra uma rãzinha ou não olha gente marco desbloqueado rastejar que maré baile rastejar gente eu não sabia que aqui no bercinho ele conseguia ficar sozinho assim fazendo as coisas sozinho gente olha gente ele até rolou ai que fofo fazer isso depois com a sol e gente eu vou encerrar isso aqui porque não está vendendo aquelas rãs não tá não está vendendo as rãs ó eles vão dormir hoje cedo o nosso seno também vai mimir tá gente vai mimir vou colocar ele pra tentar nanar você consegue nanar meu filho ai meu Deus minuto ativo jesus amado mas vou colocar ele pra dormir tá bom gente então eu vou encerrar por aqui tá esse episódio no episódio que vem a gente continua aqui com a nossa família e não se esqueçam gente de deixarem pra mim nos comentários tá se devemos ou não no próximo episódio ir até a casa do nosso Silas né onde reside seu pai e sua mãe e apresentar seus netinhos e contar toda a verdade que moramos aqui etc e tal para poder começarmos a interagir com a família dele também aguardo as respostas de vocês se você não deixou o like deixa o like agora não se esqueça de deixar o like se inscreva aqui no canal também gente não só assistam se inscrevam é muito legal o canal tem muitos vídeos várias playlists é só vocês procurarem aí no canal que vocês vão encontrar alguma coisa que vocês vão gostar tenho certeza e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam de descins que eu vou ficar muito agradecida um super beijo até o próximo vídeo e tchau tchau tchau